Todo ano, nesse período de carnaval, volta pra mim, não precisa colocar a imagem não. Todo ano, nesse período de carnaval, a gente já espera, infelizmente, por notícias como brigas, acidentes, furtos de celular durante as festas, coisas desse tipo. Infelizmente tem, gente, não tem como eu esconder. São aquelas pessoas que acabam exagerando um pouco mais na bebida, outras que são oportunistas. Não dá pra falar que não tem, porque a gente sabe que tem muito. Só que esse ano eu me surpreendi com outros tipos de ocorrência, né? Principalmente aquelas que não estão relacionadas à folia, né? Então, já falei aqui, daqui a pouco eu vou chamar furto de cofre dentro de casa em Eloy Mendes. E agora eu vou mostrar um assalto, um roubo aqui em Varginha. Tava lá um rapaz e duas mulheres, né? Eles andavam de patins num bairro novo que tem aqui em Varginha, perto do Memorial do ET. Quando eles foram surpreendidos por dois homens que chegaram numa moto. Um estava armado, apontou a arma pra esse rapaz, falou, me entrega a chave do carro, eu só quero isso. Pegou a chave e levou o carro. Olha o momento que ele foge com o carro, aí já é o ladrão, ó. Já é o criminoso passando em alta velocidade pela avenida principal do bairro Treviso. Você imagina o desespero dessas vítimas, um rapaz e duas mulheres que foram rendidos. Como você pode ver, graças a Deus o carro foi encontrado. Mas a gente tem que saber quem é esse ladrão. Põe no Cidade. Essa foi a publicação compartilhada por várias pessoas em Varginha após esse carro ter sido roubado na cidade. O crime foi numa região conhecida como Três Torres. O dono do veículo preferiu não mostrar o rosto, mas contou como foi que tudo aconteceu. Estávamos eu e mais duas amigas, né? A gente estava voltando de um passeio que a gente tinha feito. Aí a gente passou por duas pessoas. Eles estavam no meio do mato e aparentemente eles estavam fazendo alguma coisa, urinando, ou alguma outra coisa que a gente não conseguiu identificar, que a gente não olhou perfeitamente. Logo após a gente passou por eles, um dos miliantes seguiu a gente. Após a gente parar no carro, ele já veio, impunhou uma arma, só mostrou ela para a gente mesmo, não tirou ela, mas ele impunhou uma arma e pediu a chave do carro. Logo na sequência, a polícia militar começou o rastreamento e conseguiu essas imagens do circuito de segurança de uma casa, que mostra o veículo roubado passando em alta velocidade por uma avenida no bairro Treviso, a poucos quilômetros de onde o crime aconteceu. Quase 24 horas depois desse crime, o veículo foi localizado numa região conhecida como Juriti. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia militar até o local. Ainda segundo a PM, os dois suspeitos, que renderam o dono do carro, ainda não foram localizados. Assim que o veículo foi localizado, o proprietário foi avisado pela polícia militar. Foi um alívio a polícia militar ter encontrado o carro, mas fica um sentimento ainda um pouco de impunidade, porque eles ainda estão soltos. O carro foi localizado com uma varia no para-choque, mas vários objetos pessoais do proprietário, incluindo o estepe do veículo, foram levados pelos criminosos. Prejuízo de mais de 4 mil reais. Acharam o carro, graças a Deus, que era o bem de maior valor, mas levaram muita coisa que estava dentro do carro, um prejuízo alto para essa vítima. E aí, gente, às vezes, outro dia eu fiz uma crítica aqui, não sei se não entenderam ou se não quiseram entender, mas eu não estou aqui também para ficar sempre passando a mão na cabeça, né? A hora da gente enaltecer o trabalho, a gente enaltece, a gente mostra como é que foi, né? Eu elogio polícia militar e polícia civil aqui todo santo dia, mas eu falei outro dia que a gente tem tido muita dificuldade de conseguir informação junto à polícia civil aqui de Varginha, né? E que a gente está num período aí de muitos casos sem solução. A gente está esperando vários casos serem solucionados e parece que a coisa não caminha, não anda. Não sei por quê. Não sei por quê. Para se ter uma ideia, hoje eu mal conheço os delegados aqui de Varginha. Mal conheço. Antigamente, era comum, toda semana, a gente está mostrando casos aqui solucionados, investigações em andamento, a polícia dando resposta para a sociedade. De uns tempos para cá, eu não sei o que aconteceu, que essa relação parece que não está sendo mais tão equilibrada assim. A gente corre atrás para trazer a informação, mas há um certo bloqueio. Tudo bem, tudo bem. O importante é dar a resposta. E é isso que eu vou cobrar agora. Eu espero que esse caso seja investigado pela nossa polícia civil e que haja uma resposta. Porque não é só porque a PM achou o carro que não vai ser preciso descobrir quem foi. Esse cara está andando armado por aí. A vítima que não quis ser identificada falou para a Lúcia. Eu percebi que era arma de verdade. Eu fiquei olhando para a arma. Eu vi que aquilo ali era um armamento real. Não era nenhum simulacro, nenhuma arma falsa, arma de brinquedo. Então, essa pessoa tem que ser identificada e encontrada. É isso que eu vou cobrar agora. Que não me leve a mal, não me entenda a mal a nossa querida polícia civil, que faz um grande trabalho em todo o estado de Minas Gerais. Eu falo isso sempre. Apesar das más condições que tem de trabalho, nós sabemos perfeitamente da deterioração dos equipamentos, de viaturas. É um sofrimento para trabalhar. Sabe? É salário defasado. A gente sabe de todas as dificuldades. E ainda assim, o trabalho é muito bem feito em todo o estado. Então, é por isso que eu cobro. Por isso que eu cobro resposta. Por isso que eu cobro agilidade. Porque eu sei que eu estou cobrando de quem pode me dar a resposta. Sabe? Porque se eu não acreditasse, eu entregava para Deus, esculhambava de uma vez. Mas eu acredito muito. E eu sei do potencial. Por isso que eu espero que esse caso tenha uma resposta o mais breve possível. Tá? Tchau. 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 Tchau.